Eita, tá quase pronto, hein? Coisa mais linda Olha só Ficou show de bola Show de bola Olha o teriado Muito bacana, hein? Aí sim Madonna Florinda Só devia te pegar, viz É, agora é só acabamento, hein? Pesão de jaca Aí, Florinda Beleza? Cuidado Cuidado, Florinda Sai, Florinda Muito bacana Olha aí, gente Quer fazer uma casa igual? Só chama a gente aí Faz uma casa no seu sítio aí, ó Bacana Equipe especializada Em construção civil Da terra Da terra Daqui do piso Até isso aqui, ó Tá? Depois vocês vão vê-la acabada Então você pega o terreno assim E deixa assim E deixa assim O que acharam? Show de bola, né? Show de bola Você que é aposentado aí, ó Tá com a renda aí Compra o terreno em um sítio aí E vamos construir a sua casa Imagina Imagina você aqui numa rede Balançando Pra lá e pra cá Na paz Sabe? Um rio Um rio na porta de casa Água cristalina Você quer mais o que? Da sua vida O rio tá turvo Porque choveu muito aqui Nesses dias Tá chovendo muito aqui no interior Tá? Essa água Ela é cristalina Olha a escadinha Pra descer aqui, ó Descer até o rio Tá? Essa água aqui É cristalina Limpinha, limpinha, limpinha Muito bacana, hein? Muito show de bola Que paz Tá? Depois vocês vão ver Essa casa acabada Nos detalhes aí, ó Precisou? Construir? Chama a gente aí Orçamento sem compromisso Você que é aposentado Fala mais pros aposentados Que Já trabalhou muito na vida Correu muito Tem um certo capital Conseguiu uma certa renda Então o que eu falo pra você? Meu Saia do sufoco Saia das grandes capitais Não só de São Paulo, não Das grandes capitais Tenha uma vida O resto Viva o resto da sua vida em paz Respirando um ar puro Sabe? Ouvindo o canto dos pássaros Sem essa tribulação Da cidade Grande Essa agonia Se você gosta Continue aí Beleza A gosto pra tudo na vida Eu prefiro paz No momento Não estou definitivamente aqui Mas No futuro Se Deus permitir Estaremos definitivamente Pra não voltar mais Tá? Então, ó Precisou construir? Deixa aí no No message Tá? Orçamento sem compromisso Aonde você estiver Nós construímos pra você Tá? Ainda falta Os acabamentos Aqui é só a parte grossa Do trabalho Tá certo? Viva Mas viva com qualidade Você jovem Se sacrifique hoje Pra amanhã Você ter paz também Né? Descansar as feridas As suas batalhas As suas guerras Em um local tranquilo Forte abraço a todos Pega a visão Então